Oi gente, hoje foi dia de provar esse item curioso que primeiro é algodão doce e depois vira chiclete. Ao abrir eu senti um cheirinho muito gostoso de tutti-frutti e fiquei chocada porque realmente parece algodão doce, gente. Fiquei em choque. Eu provei e vocês vão me desculpar, ligo pra fora. Mas foi a única forma que eu achei pra mostrar pra você que é chiclete, ué. Adorei demais, gente. Achei muito divertido e super compraria de novo. Minha cara esse negócio.